oi pessoal e hoje nós voltamos para o desafio número 20 e o nosso tema de hoje é Jesus Cristo é o amor vamos falar um pouquinho sobre ele no seu amor e na sua compaixão ele os remiu Isaías 66 9 aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor 1 João 4 versículo 8 porque dificilmente haverá quem morra por um justo pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer mas Deus dá prova de seu amor para conosco e enquanto ainda éramos pecadores Cristo morreu por nós Romanos 5 versículo 7 a 8 o desafio do dia anterior conduziu a essa conclusão felizmente é uma conclusão que podemos suportar hoje amanhã e para sempre Jesus Cristo veio para lhe buscar e salvar Lucas 19 versículo 10 tudo aquilo que você fez de errado e não consegue fazer corretamente todos os minutos gastos tentando resolver as coisas a sua maneira tudo isso pode ser justificado e perdoado se a sua vida for entregue nas mãos daquele que se entregou primeiro a você Deus não envia pessoas inocentes para o inferno simplesmente não somos bons o suficiente não somos bons o suficiente para vivermos com esse Deus puro e santo todavia nisto se manifestou o amor de Deus para conosco em que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos 1 João João capítulo 4 versículo 9 que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo tornando-se humildemente semelhante aos homens e sendo encontrado numa forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz até a morte a morte de cruz filipenses 2 capítulo 6 versículo 8 levando ele e os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que mortos para que pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados 1 Pedro 2 versículo 24 através da sua morte ele mudou a nossa realidade de desprezados e sem valor se alguma vez já se sentiu assim foi porque não olhou para a cruz ele provou o seu amor nela amor como este não pode ser compreendido completamente porque dificilmente haverá quem morra por um justo mas poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer mas Deus dá prova de seu amor para conosco enquanto ainda éramos pecadores ainda Cristo morreu por nós Romanos capítulo 5 versículo 7 a 8 nem pode ser adquirido por meio de esforços porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie Efésios 2 versículo 8 a 9 mas necessitamos receber este amor porque se com tua boca confessar a Jesus como salvador e em teu coração credes que Deus ressuscitou entre os mortos será salvo pois é, é com esse amor que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação Romanos 10 versículo 9 a 10 e quando receberes essa nova vida esse amor como a nossa própria vida e o nosso próprio amor nos tornamos livres para amar de todas as formas que antes eram impossíveis nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos este é o mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou em 1 João 3 16 a 23 aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor 1 João versículo 4 a 8 ele estava disposto a lhe amar mesmo você não sendo merecedor mesmo quando você não retribuiu o amor ele poderia ver suas falhas em perfeições e ainda assim escolheu lhe amar o seu amor sofreu o maior sacrifício para suprir a nossa necessidade como resultado você é pela graça capaz de caminhar na plenitude e na bênção do seu amor agora e para sempre isso significa agora que você compartilha desse mesmo amor com o seu cônjuge você é capaz de amar mesmo quando seu amor não é correspondido você pode ver todas as falhas e imperfeições dele e ainda assim escolher amá-lo e apesar de não poder suprir as necessidades do seu cônjuge Deus pode você pode tornar-se um instrumento dele para suprir as carências do amor da sua vida como resultado ele pode caminhar na plenitude da graça do amor agora até a morte o amor verdadeiro só é encontrado em Cristo e depois da vida entendendo e aceitando a sua morte em seu lugar e o perdão pelos seus pecados você está finalmente pronto para viver este desafio desafio você a conhecer Deus pela palavra desafio você a crer em Jesus como seu salvador desafio você a orar desafio você a orar vamos orar? então repita comigo Senhor Jesus sou pecador mas o Senhor me mostrou o teu amor por mim o Senhor me mostrou o teu amor morrendo por mim para perdoar os meus pecados e o Senhor provou o seu poder de me salvar da morte através da ressurreição Senhor mudo meu coração salvo-me pela tua graça quando tiver oportunidade e tranquilidade no seu lar em um momento que ninguém possa interferir segure com cuidado as mãos do seu cônjuge e peça a ele que ore com você se ele tiver vergonha não tem problema ore você converse com Deus sem pressa convide o Criador para fazer parte do casamento de vocês da história do amor de vocês diga a Deus o quanto o sucesso desse casamento depende dele e ele enviará os seus anjos para recolher a oração de vocês em nome de Jesus amém? e que você possa então estar cumprindo mais esse desafio aí orando hoje com seu cônjuge para trazer Deus para o centro da sua vida tá? se você gostou desse vídeo dá um gostei pra mim se inscreva no canal e amanhã eu te aguardo aqui no mesmo horário para mais um tema que Deus abençoe a sua vida tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma